Alegria! Alegria! Eu vou pedir a sua irmã, a sua irmã, a paz e a sua irmã. Amém! Que isso é uma honra, uma alegria muito grande de estar aqui na minha igreja, na sexta-feira, vou retornar quarta de ano, né? Porque nós temos mais duas quartas que eu vou pegar. Quem é a propriedade desse óculos aqui? Vou mandar a mão para ele. Quem é a propriedade? Qual que é? Eu vou mandar você. Vê-me assim. Você vê como é que tem o seu brilhão? Onde tiver. Eu vim de vez em procurar óculos, eu falava assim, quem usa óculos? Eu falava, eu gosto de óculos. Vê certeza do outro. Eu além de achar óculos para a minha mãe, ainda faço parte da minha roupa aí, ó. Queria dizer, existe uma coisa mesmo? Eu esqueci um pouquinho de carro, esqueci a conexão, esqueci meu óculos e vou pegar a minha vez. Entendeu? O NB, o NB, o NB, o NB, atrapalha, ele obstrui, nós somos falhos, mas o Senhor, ela seca aquele e o NB. Então, querido, eu vou pegar o ácido com a minha vida. Quanto tempo vou levar na salva? Ou, lá vem mais de manhã? Ou, lá vem. Vocês vão fazer assim, vocês vão acompanhando, quando fazer assistir que eu vou pegar até mais de manhã? Estão chegando para o meu irmão? Direito-se mais bem! Todos vasco pertenço. Vocês estão vivendo já, terceiro vai parar aí, terceiro vai parar aí, Eu acho que vocês já recontaram a história que a Árabe, que antes era boa, e quando já contaram vocês falaram, é difícil para ver, 4 anos não falaram, mentira, vou contar a mesma história de uma companhia do César Ferreira e Nova, só para fazer uma pena saber para vocês acertar, Isaías 40, versículo 31, Isaías 40, versículo 31, versículo Os jovens se dançarão e se fatigarão e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas costas e subirão com asas, como águias, como águias, correrão e não se dançarão, caminharão e não se fatigarão. Quando a gente ouve essa passagem, a impressão que tem, é que o jovem tem que ficar velho para ele poder não cansar, sem jovem é uma coisa ruim, não, nada a ver se você segue o Senhor, fala assim, o jovem para mim, se eu sigo o Senhor, eu também tenho privilégio, eu também tenho privilégio, de não cansar, de correr, de correr e ter o Senhor com medo Sabe por que ele quis aí sobre isso? Porque ele encerrava o jovem, deu conclusão, ele colocou as suas próprias forças Ele dorme, gente? Quando você tinha uma pressão, ele achou muito? Quando você acha que ele está tudo certo, ele está errado, quando está tudo errado, ele está certo Então, o Senhor diz para ele, não, jovem, ô, bonitão, ô, bonitão, você se cansará e se fatigará e certamente cairá, mas os que esperam do Senhor beberão e terão as suas forças e subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não pararão mais Isso é para mim, para você e para o jovem também Note bem, só para não falar que eu sou chato demais, porque eu amo jovens Existe uma passagem aqui, olha, eu tenho uma ideia, tem Salmos 103, versículo 2, 5 O interessante é que parece que é uma contradição, eu não estou perdendo, não, só quero falar sobre essa passagem aqui para me pegar Salmos 103, versículo 2, assim, diz assim, olha, para o jovem também, só para entender como é que eu sou o Senhor 103, versículo 2, assim, bendita o meu amor, Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios É Ele que perdoa todas as suas pervidades e estará todas as pervidades Quem rende a tua vida de perdição e te coroa com a unidade de misericórdia E aqui eu sigo Quem rende a tua vida de perdição e te coroa com a unidade de perdição e te coroa com a unidade de perdição Não tem problema com a unidade de perdição e te coroa com a unidade de perdição e te coroa com a unidade de perdição Não tem problema com você, o jovem é necessário Mas ele tem que obedecer a uma dúvida Por isso ele é jovem Por isso ele é jovem Por isso ele é uma dúvida Por isso ele é uma dúvida Tem gente que é velho E ele é jovem Tem gente que é jovem E jamais necessário Porque quer continuar sendo criança A escolha é surta E eu não quero pegar a escolha Mas eu tenho que pegar a escolha Então nós vamos nos dar Sem precisar de uma dúvida Mas características da área Vou falar de cinco Primeiro Uma envergadura de um metro Seis peitos Mais pesados que uma galinha O bico dela é uma serrote É uma turquesa É uma faca Ela Ela Precisa De ter um lugar distante Alto O que era solitário Fala assim Águia É solitária Solitária Você quer ser águia Alto lá Águia não é solitária Por ela ser solitária Ela tem que ter uma visão Forte Ela tem uma visão Oito vezes mais do que o solitário Ela consegue de uma maneira reta Num dia normal Num dia limpo Vê Oito quilômetros Três quilômetros de distância Ela Uma distância nossa Normal Ela consegue ver Até as roupinhas Da pátua do pastor Baviano de Itaí Essa galera Bonita Ela tá aqui nós bonita Esse cabelinho dele É mais um pouco de doido Mas ela também tem Algumas qualidades negativas Ela não tem olfato Fala assim ela Ela não tem olfato Não tem olfato Não tem olfato O que que olfato faz Pra mim e pra você como ser humano Então eu falo espiritual O olfato também faz sentir O cheiro O cheiro 95% da nossa sensação é cheiro Cheiro de manha Cheiro de bebê Cheiro de cocô Cheiro de água Cheiro de comida Cheiro de perfume Cheiro de guerra Cheiro de sessenta Cheiro de raiva Tudo é cheiro O ser humano É tão interessante Que quando ele Ele coma O que faz é recorrer o cheiro Existem alguns equipamentos Componentes quilômetros Forçando o ser humano A sentir o cheiro E pra ele recordar Pra você saber Se o ser humano Está com as suas faculdades mentais Em ordem Ele tem que estabelecer o cheiro Nós temos uma glândula No nosso corpo Que quando ele corta Você perde todo o palácio Entendendo que tem coisas De ser de ser ou mais E aí existe uma Uma química Médica Que você Toma um remédio E tem asco Cheiro maravilhoso E aí você comprova Com deficiência do cheiro Então A primeira paláquia Negativa A águia não chanta Então A águia não é Não é permitido Ela Estar próximo Ela tem que ficar longe A águia Ela compra qualquer tipo de animal Ela é uma pendedora Eu falo assim É pendedora É pendedora Você é um pendedor Você é um pendedor Você é um pendedor Você é um pendedor A águia Nós aprendemos aqui nos Os três músicos que Todo mundo fala assim Ah Quais 40 anos Ela precisava Enquistar as suas dentes lindas As suas garras fracas As suas pernas caíram E ela Um voo Um sofrimento enorme E uma situação Quase de morte Ela procurou uma coisa Mais alta E vai Verão que eu digo Eu não como um executor Eu não quero até isso Quero fazer uma coisa Para mim Para você Quando você tem medo Se eu não passar de medo Você Já chegou à outra cidade Porque Até que eu faça Uma transformação Na minha vida Eu tenho que saber com ele 73% da águia Não chega aos paletanos Não chega Então Segundo mandamento Para mim Para você É a águia Primeiro Eu tenho que ser solitário Segundo Eu não posso ter cheiro Eu não posso perceber cheiro E é o terceiro Eu preciso aprender A sobreviver Até os paletas Você está disposto Sobreviver Meus amigos Meus amigos Meus amigos Sabem disso Semana passada Todos os filhos da vida que tem que entrar Para a gente Eu passei com a melhor coisa Nós fazemos projetos Fazemos planos Mas 40 anos Nem vai apavorar Os 70 anos Uma área A gente vai ganhar o nosso ano 210 anos Então a águia com cem anos Ela se renova Aí vem a gestão espiritual Você não está disposto a renovar Quer renovar o sol Quer tirar os seus altábitos Quer tirar a sua língua ferida O seu vico, o bicão que fica fazendo vico Com qualquer coisa Você jovem, chama-se seu vico de vico Não quer falar Você pede Suas garras e pede Quem acha que você está aprendendo alguma coisa Você é meia idade Tem que mudar suas pernas e mudar de novo Porque essa loucura não dá pra você Aí eu pergunto pra você Para que eu possa Buscar um novo E voltar a renovar Eu preciso Ter um encontro no Senhor Eu preciso te meter Uma mudança Na minha natureza Porque eu sou pecador Eu sou uma pessoa Eu sou um animal Que fica no topo da cadeia Como qualquer coisa Com a visão lógica Consigo pegar todo mundo E um belo dia Eu me desculpo Porque eu tenho que renovar Então Terceiro mandamento É pra você Ainda que Você cumprir o solismo Esteja com Cristo É só as coisas que precisam funcionar E você acerta para a sua rede Não precisa falar Vai ter um momento que você tem que cuidar Tudo que você fez Tudo que você é Tudo que você pediu Tudo que você tentou fazer Não funciona mais Está disposto a descrever O que é muito fácil Falar da arte A arte A arte A arte As coisas A boa arte Do que os caras Visão de arte Postura de arte E quando a arte Pede o bico E quando ela fica Escafada E quando ela Pede o bico E fica assim A mercê Na mão do Senhor Psss Fala assim pra mim E ontem de hoje E ontem de hoje Que mesmo o que eu possa ser uma arma Que mesmo o que eu possa ser uma arma Eu tenho Eu tenho Que o Cristo me meter o Senhor Que o Cristo me meter o Senhor Pra me ser renovado Pra me ser renovado Pra me levantar A bateria as armas A continuar Não preciso O Cristo me meter A Cristo Uma área Quando ela está Passar na fase de mudança Ela fica tão subjetiva Que Um ratinho mais ela Ela não precisa se defender Não tem bico Não pode comer Não tem arma Que não pode pegar Não tem asa Que não pode coar E tem que ficar No chão Igual a uma galinha Porque Ela precisa Passar pelas Improvações Pelos interstícios Quatro meses Até que começa A nascer de novo As coisas Então o que eu vou dizer Para você Senhor Jesus Nós estamos Vendo uma fase De que potência Uma fase De violência Eu estou Estou no trabalho Estou no treino Eu Estou no treino E eu não consigo Estou no treino Meu esposo Meu bandido Que era E os filhos Estão vindo Estou em paz Estou tranquilo Com a área Águia bandida Águia bobona Águia Cabeça branca Vai virar Vai virar Vai virar Vai virar Vai ficar sem poder Colocar um cifre Para você E tem um detalhe 73% Antes de 40 Só em 16% Chega a 70 anos Agora vamos ver Êxodo 19 Versículo 4 Êxodo 19 Versículo 4 Diz assim Para você ver as características Que eu tenho que sobreviver Para ser uma boa águia Uma boa águia Êxodo 19 Versículo 4 Diz assim Vós Tendes visto O que fiz aos egípcios Como vos levei Sobre as asas da águia E vos trouxe a mim Olha Essa passagem Que é forte O Senhor Usa Você